Caverna 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 Nutrição 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 Caro 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 Balão 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 Inventar 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 Lago 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 Útil 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 Proverência 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 Aplaudir 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 Barato 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 Caverna 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 Nutrição Boa Nutrição Batida Cl elegir Caro Caro Bolão Balão Com Tom Con statues Co Absorce Aqu Arms Tりado Juan Hum Balar Lago Lago Útil Útil Proverência Proverência Aplaudir Aplaudir Barato Barato Suave 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 Atrás 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 Leve 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 Café 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 Convenência 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 Luxo 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 Descente 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 Sultrar 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 Contraste 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 Individual. Suave. Suave. Atrás. Atrás. Leve. Leve. Café. Café. Conveniência. Conveniência. Luxo. Luxo. Decente. Decente. Sultrar. Sultrar. Contraste. Contraste. Individual. Individual. Animal. 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 Second. Secondo. 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 Vantagem. vantagem 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 quilograma 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 pão 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 ainda 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 Gravitação 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Arte 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 Horizonte 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 Animal Animal Segundo Segundo Vantagem Vantagem Kilograma Kilograma Pão Pão Ainda Ainda Gravitação Gravitação Ao longo Ao longo Arte 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 Horizonte Horizonte Trein 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 Basquetbol Basquetbol Basketball Procurar Agia 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 Sobrevivência 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 Mente 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 Violinista 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 Agosto 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 Monumento 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 Frio 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 Trem Trem Basketball Basketball Procurar Procurar Águia Águia Sobrevivência Sobrevivência Mente Mente Violinista Violinista Agosto Agosto Monumento Monumento Frio Frio Adulto 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 Estalar 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 Barco 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 aranha 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 cebores 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 passatempo 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 abelha 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 estufa 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 brilho 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 escriturário 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 adulto adulto estalar estalar barco barco aranha 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 cebores sabores sabores passatempo 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 abelha abelha estufa estufa brilho 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 escriturário escriturário antepassado 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 lento 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 Camisola Raço 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 Misturar 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 Quase 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 Cobertor 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 Prática 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 Sistema 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 Vumveiro 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 Antepassado Antepassado Lento Lento Camisola Camisola Raso Raso Misturar Misturar Quase Quase Cobertor Cobertor Prática Prática Sistema Sistema Bumbeiro Bumbeiro Questão 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 Masculino 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 Joia 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 Médico 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 Facão Focão Alimentação 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 Bateria Domingo 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 Queijo 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 Continuar 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 Questão Questão Masculino 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 Falcão Falcão Alimentação 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 Queijo Queijo Continuar 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 Giro 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 Interruptor 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 CULTURA GUMBIAR GUMBIAR TARDE DISCERNIAMENTO 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 PAÍS 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 DIABO 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 FORNO 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 DURANTE DURANTE GIRO 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 INTERRUPTOR 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 CULTURA 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 TARDE 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 DISCERNIAMENTO TARDE DISCERNIAMENTO TARDE 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 Durante, gerir, 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 gerir. Camisa, camisa, camisa. Camisa, tigre, 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 tigre. Desapontado, desapontado. Desapontado, desapontado. Refúgia, refúgia. Refúgia, refúgia. Serpente, serpente. Serpente, serpente. Receber, receber, receber. Entrar, entrar. Entrar, entrar. Entrar. Etor. 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 Reunir. 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 Gerir. Gerir Camisa Camisa Tigre Tigre Desapontado Desapontado Refúgio Refúgio Serpente Serpente Receber Receber Entrar Entrar Ator Ator Reunir Reunir Choque 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 Tecnologia 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 Sábio 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 Explorar 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 Congelando 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 Violino 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 Solta 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 No grito No grito No grito No grito. Já. 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 Secretário. 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 Choque. Choque. Tecnologia. Tecnologia. Sábio. Sábio. Explorar. Explorar. Congelando. Congelando. Violino. Violino. Solta. Solta. No grito. No grito. Já. Já. Secretário. Secretário. Suspiro. 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 Arrepender-se. 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 Sentir. 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 Metrol. 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 Tratado. 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 Ordem 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 Ciúmes 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 Movimento 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 Alegre 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 Quinta-feira 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 Suspiro Suspiro Arrepender-se Arrepender-se Sentir Sentir Metrol Metrol Tratado Tratado Ordem Ordem Ciúmes Ciúmes Movimento Movimento Alegre Alegre Quinta-feira Quinta-feira Lua 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 U Universidade 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 Auto 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 Alto Preconceito 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 Temperatura 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 Sexta-feira 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 Pequeno 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 Seguro 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 Lua Lua Obstáculo 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 Universidade Universidade Auto Alto Preconceito 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 Temperatura Temperatura Seguro 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 Seguro. Tia. 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 Transmissão. 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 Carne. 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 Vela. 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 Futuro. 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 Shveir. 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 Ilfante. 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 Urso. 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 Bilhete. 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 Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula. Tia. Tia. Transmissão. Transmissão. Carne. Carne. Vela. Vela. A futuro. A futuro. Cheveiro. Cheveiro. Elefante. Elefante. Urso. Cursos. Bilhete. Bilhete. Sala de aula. Sala de aula. Entrega. 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 Relaxar. 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 Rougar. 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 Pol. Rougar. Paul. 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 Escola 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 Renalizar 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 Realizar Guarda 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 Toque 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 Incomodar 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 Entrega 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 Relaxar Relaxar Rompas 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 Ruga Ruga Pol 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 Escola 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 Realizar 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 Guarda 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 Toque 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 Incomodar 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 Governo 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 Dirigir 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 VAL 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 LIRIO 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 RAPIDES 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 ORGULHOSO 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 PREVER PREVER PREVIR PREVIR PRECÍVEL 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 Evo 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 Mod 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 Governo Governo Dirigir Dirigir Val Val Lírio Rapidez Rapidez Orgulhoso Orgulhoso Prever Prever Possível Possível Avô Avô Mod Mod Agência dos Correios 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 Rico Rico Muito num Muito num Muito num Muito num Cão 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 Economia 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 Chave 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 Banco Literatura 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 Cheiro Chave 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 Curva 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 Agência dos Correios Agência dos Correios RICO RICO MENTUNUM MENTUNUM CÃO CÃO ECONOMIA ECONOMIA CHAVE CHAVE BANCO BANCO LITERATURA LITERATURA CHEIRO CHEIRO CURVA CURVA INFERIOR 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 PORTO 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 DESVANESSA 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Elementares 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 Vocação 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 Trabalho 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 Concentrado 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 Circum 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 Inferior Inferior Porto 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 Sacrifício Sacrifício Desvaneça Desvaneça A floresta A floresta A floresta Elementares Elementares Vocação Vocação Trabalho Trabalho Concentrado 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 Círculo Círculo Gravata 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 Biblioteca 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 Qualidade 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 Privilégio 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 Lindo 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 Pés 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 Bússola 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 Exposição 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 Colheita Colhaita 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 Pueba 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 Poema Gravata Gravata Biblioteca Biblioteca Qualidade Qualidade Privilégio Privilégio Lindo Lindo Pés Pés Bússola Exposição Exposição Colheita Colheita Poema Poema Solitário 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 Insistir 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 Exibição 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 Nadar 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 Definição 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Deserto 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 Ambulância 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 Tolete 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 Criatura 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 Solitário Solitário Insistir Insistir Exibição Exibição Nadar Nadar Definição 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 Mercado Mercado Deserto 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 Ambulância 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 Tolete Tolete Criatura 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 Classificação 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 Enigma 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 Consciência 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 Coxa 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 Demitir-se 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 Ao controle Ao controle Ao controle De volta De volta De volta De volta Lápis 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 Memória 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 Gosto 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 Classificação Classificação Enigma Enigma Consciência Consciência Coxa Coxa Demitir-se Demitir-se Ao controle Ao controle Ao controle De volta De volta Lápis Lápis l Lápis Lemigue Memórias Memória 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 Leite Enredo 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 Geladeira 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 Veja 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 Cachecol 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 Resumo 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 Acontecer 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 Tumulto 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 Cidade 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 Leite 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 Enredo 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 Geladeira Geladeira Veja 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 Cachecol 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 Resumo 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 Acontecer 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 Tumulto 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 Cidade 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 Enfermeira Enfermeira Brigo 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 Pai 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 Entrada 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 Espécies 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 Personagem 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 Importante 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 Quarta-feira 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 Condutor 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 Estrangeiro-me 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 Campanha 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 Brigo Brigo Pai Pai Entrada Entrada Espécies Espécies Personagem Personagem Importante Importante Quarta-feira Quarta-feira Condutor Condutor Estrangeiro Estrangeiro Campanha 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 Proveja 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 Ampliar 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 Romancista 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 Febre 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Minuto 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 Poluição 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 Treinador 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 Missão 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 Rabo 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 Proveja Proveja Ampliar 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 Romancista 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 Febre Febre Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Missão, missão, rabo, rabo, aviante, 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 aviante. Crescimento, 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 armário, armário, armário. Armário, diário, diário, diário. Dois, 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 dois. Bem-sustido. 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 Virar. 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 Abraço. 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 Residir. 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 Residir Navio 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 Adiante Adiante Crescimento Crescimento Armário Armário Diário Diário Dois Dois Bem-sucedido Bem-sucedido Virar Virar Abraço Abraço Residir Residir Navio Navio Don 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 Caos 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 Máquina 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 Largo 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 Ângulo 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 Estrela 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 Pesadelo 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 Função 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 Caderno 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 Fantasia 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 Dom Dom Caos Caos Máquina Máquina Largo Largo Ângulo Ângulo Estrela 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 Pesadelo 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 Função Função Caderno 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 Fantasia 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 Salto 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 Eutricidade 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 Acertar 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 Pesado 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 Quadrado 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 Aritmética 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 Pugás 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 Preocupado 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 Justa 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 Navita 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 Salto Salto Autricidade 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 Quadrado Aritmética Aritmética Pogás Pogás Preocupado Preocupado Justa Justa Gaveta Gaveta Gistecer 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 Educado 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 Compartilhar 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 Religioso 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 Retorna 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 Germe 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 Fome 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 Lavar 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 Conflito 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 Colcar 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 Gist 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 Cera Educado Educado Compartilhar 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 Religioso 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 Retorna 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 Germe 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 Fome. Fome. Lavar. Lavar. Conflito. Conflito. Colocar. Colocar. CURSO. 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 GENELA. 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 SOBRINHO. 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 TRADICIONAL. 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 TENÇÃO. 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 ROCHA. 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 rocha urano 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 hirói 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 guarda chuva guarda chuva guarda chuva Guarda-chuva Cedo 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 Curso Curso Genela Genela Sobrinho Sobrinho Tradicional Tradicional Tensão Rocha Rocha Urano Urano Herói Herói Guarda-chuva Guarda-chuva Cedo 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 Económico 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 Parc 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 Palha 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 Noção 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 Estômago 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 Trombeta 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 Triângulo 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 Unicum 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 Lobu Lobu Lobo Lobo Isca 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 Econômico 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 Parque Parque Palha Palha Noção 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 Estômago Estômago Trombeta 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 Triângulo Triângulo Único Unicum Unicum Lobo 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 Isca 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 Ventoso 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 Alfaiate 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 Auditório 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 Escorregar 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 Em breve, em breve, em breve, em breve, nativo, 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 nativo. Sábado 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 Sagrado 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 Gastar 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 Pavaria 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 Ventoso Ventoso Alfaiate Alfaiate Auditório Auditório Escorregar Escorregar Em breve, em breve, em breve, nativo. Nativo Nativo Sábado 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 Sagrado Sagrado Gastar 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 Pavaria 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 Sujeto Coelho 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 Romance 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 De várias De várias De várias De várias Semana 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 Banho 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 Seco 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 Próprio 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 Perceber 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 Primavera 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 Sujeito Sujeito Coelho 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 Romance Romance De várias De várias De várias Semana Semana Banho Banho Seco Seco Próprio 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 Perceber Perceber Primavera 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 Comparcer 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 Cubo 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 Acima 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 Mucanismo 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 Milagre 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 Responsabilidade 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 Cientista 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 Tendência 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 Caridade 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 Folha 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 Comparecer Comparecer Cubo 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 Acima 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 Mecanismo Mecanismo E Um Milagre 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 I Milagre Milagre I Milagre Equipop TENDÊNCIA CARIDADE CARIDADE FOLHA FOLHA FILHA 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 CAMINHAR 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 PROTEGER 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 NINHO 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 PEL PELE 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 Colina Tesmil 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 Arregra 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 Empurrar 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 Porão 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 Filha Filha Caminhar Caminhar besc Proteger Proteger Ninho Ninho Péle Péle Colina Colina Tez mil Tez mil Regra Regra Empurrar Empurrar Curão Curão Túnel 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 Método 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 Mãe 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 Diamante 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 Ficção 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 Ensolarado 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 dedo do pé dedo do pé dedo do pé dedo do pé prosperidade 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 desde há desde há desde há desde há corrente 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 túnel túnel método 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 diamante diamante ficção ficção ensolarado ensolarado dedo do pé dedo do pé prosperidade prosperidade desde há desde há corrente 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 PREJUÍZO SUSPEITO 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 APAGADOR 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 OCUPADO 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 MER 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 GARÁGEM Garagem Artista 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 Fluxo 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 Fresco 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 Mesa Mesa Prejuízo Prejuízo Suspeito Suspeito Apagador Apagador Ocupado Ocupado Mar 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 Garagem Garagem Artista Artista Fluxo 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 Fresco 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 Esvaziar 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 Pedra 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 Desgraça 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 Tudo Fun Tudo Fun Tudo Fun Tudo Fun Loco 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 Louco Convenção 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 Longe 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 Redação 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 Felicitar 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 Esvaziar Esvaziar Ponto Ponto Pedra Pedra Desgraça Desgraça Telefone Telefone Louco 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 Convenção Convenção Longe 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 Redação Redação Felicitar 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 Calção 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 Pupil 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 Substição 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 Sozinho 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 Cinto 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 Palco 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Portão 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 Sair 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 Desgosto 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 Calção Calção papel papel superstição superstição sozinho sozinho cinto cinto palco palco em geral em geral portão portão sair sair desgosto desgosto biografia 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 sobreviver 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 queixo 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 Tepino 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 Dezembro 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 Crise 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 Carro 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 Propor Parece 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 Pissageiro 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 Sobreviver Sobreviver Queixo Queixo Pepino Pepino Dezembro Dezembro Crise Crise Carro Carro Propor Propor Parece Pissageiro 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 Contudo 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 Prosa 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 Foga 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 Precisar 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 Mão 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 Hábito 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Cupa 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 Terça 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 Som Som Contudo Contudo Prosa Prosa Foga Foga Precisar Precisar Mão Mão Hábito 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 Sala de jantar Sala de jantar Cupa Cupa Terça 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 Femoso 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 Irmão 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 Sonho 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 PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES BALAIA 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 Galeria 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 Pardal 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 Honesto 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 Harmonia 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 Vermelho 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 Famoso Famoso Irmão 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 Sonho 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Balaia Balaia Galeria 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 Pardal 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 Honesto Honesto Harmonia 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 Vermelho Vermelho Órgão 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 Terrível 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 Precioso Precioso Corvo 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 Infância 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 Hostilidade 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 Casamento 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 Médio 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 Humidade 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 Milha 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 Órgão Órgão Terrível 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 Precioso 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 Corvo Corvo Infância 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 Hostilidade 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 Casamento 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 Médio 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 Humidade 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 Milha 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 Alface 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 Lagoa Olhe para Olhe para Tomate 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 Tradição 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 Ponto 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 Opinião 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 Comum 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 Porco 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 Lago 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 Olhe para Olhe para Olhe para Tomate Tomate Tradição 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 Ponto 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 Opinião 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 Comum 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 Porco 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 Repousa 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 Transmitir 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 Frequentemente 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 Um 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 União Acreditam 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 Detectares 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 Vasho 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 Abakashi 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 Pontapé 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 Repousa Repousa Transmitir 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 Frequentemente Frequentemente Um 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 União União Acreditam 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 Detectares 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 Baixo Baixo Abakashi 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 Pontapé Pontapé Estação 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 Lixo 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 Simpatia 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 Introduzir 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 Afiado 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 Quantidade 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 Aluguel 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 Antigo 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 Descasca 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 Cavalo 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 Estação Estação Lixo Lixo Simpatia Simpatia Introduzir Introduzir Afiado Afiado Quantidade Aluguel Aluguel Antigo Antigo Descasca 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 Cavalo Cavalo Modelo 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 Rápido Rápido Quarto 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 Período de férias Cidade natal Cidade natal Cidade natal Cidade natal Cumprimento 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 Cessar 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 Relance 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 Guardenap 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 Lucro 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 Modelo Modelo Rápido Rápido Quarto Quarto Período de férias Período de férias Cidade natal Cidade natal Cumprimento 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 Cessar 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 Relance 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 Lucro 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 Sentar 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 Estímulo 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 Liberdade 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 Março 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 Parede 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 Violento 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 Luta 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 Friado 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 Jarda 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 Sentar Sentar Saúde Saúde Estímulo Estímulo Liberdade Liberdade Março Pared Pared Violento Violento Luta Luta Friado Friado Jarda Jarda Criativo 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 Reino 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 Espírito 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 Significar 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 Dragão Dragão Cadeira Cadeira Barreira Derreira Derreira Instrumento 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 facilmente satisfeito 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 criativo criativo reino reino espírito espírito significar significar dragão dragão cadeira cadeira barreira barreira instrumento instrumento facilmente facilmente satisfeito satisfeito minhoca 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 amarbo 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 caracol 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 circa 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 oito 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 estacionamento 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 difícil 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 presente 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 Filme 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 Estilo 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 Minhoca Minhoca Amarbo Amarbo Caracol Caracol Cerca Cerca Oito Oito Estacionamento Estacionamento Difícil 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 Presente Presente Filme Filme Estilo 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 Todo 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 Jovem 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Pingo Pingo Ping, ping, ping Passar, 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 passar Piquepau Laranja 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 Solo 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 Público Público Plano 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 Grupo Todo Jovem Jovem É Ser bom para Ser bom para Ping Ping Passar Passar Pica-pau Pica-pau Laranja Laranja Solo Solo Público Público Plano Plano Submarino 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 Nubiloso Nubiloso Nebuloso 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 Revolução 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 Via 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 Máximo 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 Noite 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 Honra 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 Limpar 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 Minguén 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 Respeito 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 Submarino Submarino Submarino. Nubuloso. Nubuloso. Revolução. Revolução. Dia. Dia. Máximo. Máximo. Noite. Noite. Honra. Honra. Limpar. Limpar. Ninguém. Ninguém. Respeito. Respeito. Libra. 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 Lenço. 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 Incluir. Incuir. Incuir. Incluir. Resoluto. 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 Ciência 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 Ansioso 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 Moeda 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 Chapeu 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 Nublado 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 Corpo 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 Libra Libra Lenço 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 Incluir Incluir Resoluto Resoluto Ciência 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 Chapéu Nublado Nublado Corpo Corpo Salada 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 Ganho 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 Bruxa 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 Agricultor 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 Olhar em volta 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 Trabalhador 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 Trabalhador, comente, 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 ataque, ataque, ataque. Engenheiro, 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 engenheiro. Recioso. 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 Salada. Salada. Ganho. Ganho. Bruxa. Bruxa. Agricultor. Agricultor. Olhar em volta. Olhar em volta. Trabalhador. Trabalhador. Comente. Comente. Ataque. Ataque. Engenheiro. Engenheiro. Recioso. Recioso. Motor. 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 Piloto Escalar 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 Generosidade 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 Bife 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 Adormecido 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Instrutivo 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 Inicial 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 Comida 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 Motocicleta Motocicleta Piloto Piloto Escalar Escalar Generosidade Generosidade Bife Adormecido 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 Lidar com Lidar com Instrutivo Instrutivo Inicial Inicial Comida Comida Corre 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 Leva 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 Imagina 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 Conhecimento 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 Exercício 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 Sopa 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 Mobília 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 Bravo 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 Casaco 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 Corre Corre Leva 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 Imagina Imagina Conhecimento Conhecimento Tímido Tímido Exercício Exercício Sopa Sopa Mobília Mobília Bravo Bravo Casaco Casaco Excelente 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 Teto 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 Pirámide 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 Cortesia 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 Coruja 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 Período 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 Coruja 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 Aceita, aceita, despesa, 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 diminuir, 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 excelente, excelente, teto, pirâmide, pirâmide, cortesia, cortesia, coruja, coruja, período, período, universo, universo, aceita, aceita, despesa, 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 diminuir, diminuir, campeão, 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 montanha, 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 especial, 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 processo, 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 pegueu, 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 pegueu Beleza Fogo 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 Língua 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 Fular corda Fular corda Fular corda Fular corda Ganhar 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 Campeão Campeão Montanha Montanha Especial Especial Processo Processo Pópto Pópto Beleza Beleza Fogo Fogo Língua 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 Volar corda Volar corda Ganhar Ganhar Explorador 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 Altura 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 Régua 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 Escolher 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 Perfeito 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 Lançar 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 Osso 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 Pesco Pescoço 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 Inveja 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 Explorador Explorador Altura 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 Régua 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 Escolher 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 Lançar 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 Osso 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 Pescoço Pescoço Abrir 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 Inveja 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 Morango 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 Três 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 cantar calamidade 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 fundição 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 pedirem prestado pedirem prestado pedirem prestado pedirem prestado fotógrafo Alcance. Segue. 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 Sabedoria. 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 Morango. Morango. Três. Três. Cantares. 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 Calamidade. Calamidade. Fundição. Fundição. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Fotógrafo. Fotógrafo. Alcance. Alcance. Cego. Cego. Sabedoria. Sabedoria. Ovo. 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 Cobertura. 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 Garganta. 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 Novembro. 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 Borboleta 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 Finum 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 Balé 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 Atitude 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 Perna 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 Ovo Ovo Cobertura Cobertura Garganta Garganta Novembro 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 Borboleta 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 Finum Finum Balé 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 Atitude 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 Porcento Porcento Perna 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 Glória 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 Crosta 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 Persuadir 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 Concurso 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 Contato 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 Amizade 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 Revelares 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 Mapa 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 País 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 Cenário 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 Glória Glória Crosta 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 Contato Contato Amizade Amizade Revelar Revelar Mapa Mapa País País Cenário Cenário Colar 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 Vizinho 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 Uniform 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 Colfinho 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 Prevalecer 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 Muito pequeno Educação Educação Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Aeroporto 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 Cibonete 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 Colar Colar Vizinho Vizinho Uniforme Uniforme Colfinho Colfinho Prevalecer Prevalecer Muito pequeno Muito pequeno Educação Educação Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Aeroporto Aeroporto Cibonete Cibonete A principal A principal A principal A principal Transportar 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 Supermercado 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 Tesouras 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 Elogio 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 Vazo 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 Ónibus Escolar Esfera 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 Porta Porta Tosse 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 A principal A principal A principal A principal Transportar 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 Supermercado 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 Deseder Aller Co something mismo Então, logan Eleyes Tosse Tosse Vaso Ónibus escolar Ónibus escolar Esfera Esfera Porta Porta Tosse Tosse Alma 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 Aluna 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 Azul 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 Faca 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 Descarte 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 Caminhão 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 Motorista 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 Dimitzi 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 Droga 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 If he not semene If he not semene A final de semana A final de semana Alma Alma Aluna Aluna Azul Azul Faca Faca Descarte Descarte Caminhão 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 Motorista 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 Dimitzi Dimitzi Troca 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 A final de semana A final de semana A final de semana Danificar 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 Fita 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 Vaca 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 Sonolento 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 Efeito 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 Tio 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 Estudioso 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 Fazenda 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 Século 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 Casamento 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 Danificar Danificar Fita Fita Vaca Vaca Suno lento Suno lento Efeito Efeito Tio Tio Estudioso Estudioso Fazenda Fazenda Século Século Casamento Casamento Pombo 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 Calendário 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 Quisixta PINISTA 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 SURVIT 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 MORRER DE FOME 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 PROFESSOR 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 Política 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 Cabeça 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 Ponte 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 Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Pombo Pombo Calendário Calendário Pinista Pinista Sorvete Sorvete Morrer Morrer de fome Morrer de fome Professor Professor Política Política Cabeça 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 Ponte Ponte Cartão Pestal Cartão Pestal Pinhasco 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 Tigela 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 inferno 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 conforto 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 cansado 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 fediga 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 é normal é normal é normal é normal é normal é normal bravura 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 vetata 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 guraku 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 Buraco Penhasco Penhasco Tigela Tigela Inferno Inferno Conforto Conforto Cansado Cansado Fadiga Fadiga É normal É normal Bravura Bravura Batata Batata Buraco Buraco Cereja 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 Restringir Inteligente 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 JOALHERIA CABELO 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 CAPAZ 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 SOMBRIO 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 PREÇA 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 ATRIZ 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 CEREJA CEREJA RESTRINGIR 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 INTELIGENTE INTELIGENTE INTERESS 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 JOALHERIA JOALHERIA CABELO CAPAZ 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 SOMBRIO 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 PREÇA 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 ATRIZ 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 JANEIRO 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 Lacuna 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 Quer 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 Confiança 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 Sem 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 veículo 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 quieto 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 pescador 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 garrafa 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 grande 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 Janeiro Lacunha Quer Confiança Sem Sem Veículo Veículo Quieto Quieto Pescador Pescador Garrafa Garrafa Grande Grande Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Imaginação 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 Tertaruga 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 Lucura 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 Unha 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 Cerco 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 Grato 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 Cair Seire 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 SAir Microscópio 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 Passeio 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Imaginação Imaginação Tartaruga Tartaruga Lucura Lucura Unha Unha Cerco Cerco Grato Grato Sair Sair Microscópio Microscópio Passeio 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 Compromisso 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 Cantor, 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 cozinhar, 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 cozinhar. Tópico, 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 tópico. Honestidade, honestidade, honestidade. Faço, 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 faço. Chaminé, chaminé, chaminé. Prata Igreja 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 Sólido 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 Compromisso Compromisso Cantor Cantor Cozinhar Cozinhar Tópico Tópico Honestidade 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 Faço 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 Chaminé 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 Prata Igreja Solidar Netação 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 Implorar 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 Meia noite Meia noite Meia noite Meia noite Espaço 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 Registro 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 Poluir-se Poluir-se Poluir Poluir Coro 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 Frase 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 Ampla 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 Aperto 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 Netação Netação Implorar Implorar Meia-noite Meia-noite Espaço Espaço Registro Registro Poluir-se Poluir-se Coro Coro Frase 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 Ampla 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 Aperto Aperto FACTO 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 ENEL ANEL 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 RESISTÊNCIA 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 Psicologia 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 Ruz 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 Dominária 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Renascimento 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 Acho 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 A frugueite A frugueite A frugueite A frugueite FACTO FACTO ANEL ANEL RESISTÊNCIA RESISTÊNCIA PSICOLOGIA RUDE RUDE DOMINÁRIA DOMINÁRIA TENIS DE MESA TENIS DE MESA RENASCIMENTO RENASCIMENTO ACHO 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 AFREGETE AFREGETE ELVO 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 TAPEL HIGIÊNICO SALV 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 BARNULHO 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 METEVÓ 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 URALE URALHA 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 ESTANTE 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 Escala 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 Exemplo 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 Avô 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 Elvo Elvo Tapel higiênico Tapel higiênico Salve Salve Barmulho Barmulho Metvó Metvó Uralha Uralha Estante 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 Escala Escala Exemplo 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 Avô 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 Cefanhoto 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 Pato 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 Saltamento lançamento 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 mercúrio 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 em linha rita em linha rita em linha rita em linha rita ritmo 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 Julho 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 Pente 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 Pera Pera Quefanhoto Quefanhoto Violão Violão Pato Pato Lançamento Lançamento Mercúrio Mercúrio Em linha Rita Em linha Rita Ritmo Ritmo Julho Julho Pente Pente Oficial 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 Limitar 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 Pesar Pesar Rio 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 Desastre 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 Foto 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 Propósito 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 Problema Propósito Problema 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 Ganso 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 Oficial Oficial Limitar Limitar Importar Importar Pesar Pesar Rio Rio Desastre Desastre Foto Foto Propósito Propósito Problema Problema Ganso Ganso Circunstância 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 Pânico Pânico Vitória 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Estúpido 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 Milho 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 Trimestre 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 Placa 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 Advertir 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 Cérebro 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 Circunstância 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 Pânico Pânico Vitória Vitória Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Estúpido Estúpido Milho 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 Trimestre Trimestre Placa 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 Advertir Advertir Cérebro Cérebro Adicionar 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 Limão 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 Cama 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 Golf 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 Candidato 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 Mistério 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 Plantar 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 Conhecer 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 Lagarto 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 Wats 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 Adicionar Adicionar Limão Limão Cama Cama Golf Golf Candidato 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 Mistério Mistério Plantar 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 Conhecer 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 Lagarto Lagarto Vados Dados Verde 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 Aguarde 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 Pescaria 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 Existência 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 Biogum 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 Difícil 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 Ódium 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 Surpresa 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 Castelo 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 Favor 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 Verde Verde Aguarde Aguarde Pescaria 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 Existência 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 Biogum Biogum Difícil Difícil Ódio Ódio Surpresa Surpresa Castelo Castelo Favor Favor Vestir 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 Unificar 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 Soldado 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 Simbolizar 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 Fácil 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 Mês 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 Piscina 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 Terra 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 Desenhar 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 Desperdício 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 Vestir Vestir Unificar 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 Soldado 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 Simbolizar Simbolizar Fácil Fácil Mês Mês Piscina Piscina Terra Terra Desenhar Desenhar Desperdício Desperdício Fumar 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 Deserão 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 Verão Emoção 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 Recomendar 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 Promessa 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 Projeto 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 Tulipa 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 Olho 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 Errado 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 Pomar 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 Verão 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 Emoção Emoção Recomendar 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 Promessa 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 Projeto 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 Tulipa Tulipa Olho Olho Errado Errado Abril Abril Livram 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 Arrua 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 As 근데 Var Arrua Villam Arrua Parvely Arrua viado presidente 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 refrigerante 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 cadeira de rodas cadeira de rodas cadeira de rodas cadeira de rodas teatro 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 lugar colocar lugar colocar lugar colocar lugar colocar banheiro 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 livro 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 a rua a rua casa de fazenda casa de fazenda viado 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 presidente presidente refrigerante 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 cadeira de rodas cadeira de rodas cadeira de rodas cadeira de rodas teatro 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Banheiro Banheiro Polgada 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 Espelho 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 Frustração 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 Casar 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 Irma 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 Mim Mentaiga 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 Cenoura 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Espada 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 Pocais Colegas Esposamente Esposamente Espos fis Do reciproco Espelho Esposamente Espos Colegada Esposito Esposito Amém Esposito Afot aurait Af余 Casar Irmã Irmã Mi Mi Manteiga Manteiga Cenoura Cenoura Às vezes Às vezes Espada Espada De praia De praia De praia De praia Idiota 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 Perfissão 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 Espiral 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 Sensato 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 Temporada 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 Construção 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 Presa 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 Oceano 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 Negligenciar 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 De praia De praia De praia Idiota 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 Perfissão Perfissão Espiral Espiral Sensato Sensato Temporada Construção Construção Presa Presa Oceano Oceano Negligem-se Negligenciar Vivo 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 Pausa 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 Terceiro 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 Convite 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 Gentil 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 Bolsa 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 Ilha 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 Patrão 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 Quiluroso 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 Discutir 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 Vivo Vivo Pausa Pausa Terceiro Terceiro Convite Convite Gentil Gentil Bolsa Bolsa Ilha Ilha Patrão 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 Quiluroso 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 Pe 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 Lenda 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 Lembrar 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 Sinto 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 Policial 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 Negrau 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 Helicóptero 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 Cortina 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 Magia 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 Nuvem 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 Pé Pé Lenda Lenda Lembrar Lembrar Simples Simples Policial Policial Negrau 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 Helicóptero Helicóptero Cortina Cortina Magia 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 Nuvem 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 Visão 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 Ter 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 Lugar 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 Sujo 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 Mês 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 Morto 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 Perigoso 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 Vente 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 Dente Dor 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 Permitir 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 Previsão Previsão Ter Ter Lugaz Lugaz Sujo Sujo Mês Mês Morto 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 Perigoso Perigoso Vente Vente Dor 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 Permitir 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 Permissão 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 Decorar 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 Sal, 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 vinho, 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 vinho. Controlo remoto. Controlo remoto. UVA 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 trancar 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 dir som dir som dir som dir som dir som avião 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 setembro 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 permissão permissão decorar decorar sal sal vinho 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 controlo controlo remoto controlo remoto controlo remoto uvã uvã trancar trancar guir som guir som guir som guir som guir som avião 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 fleece 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 tênis 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 evolução 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 ambição 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 Colher 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 Talento 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 Congelar 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 Ingrime 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 Fera 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 Feliz 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 Era Era Tênis 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 Evolução Evolução Ambição 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 Colher 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 Talento Talento Congelar Congelar Ingrime Ingrime Fera Fera Me too Me too Me too Me too Biscoito 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 Retinho 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 Osso 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 Quatro 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 4 Teoria 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 Relâmpago 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 Botão 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 Grosso 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 Ocidental 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 Mito Mito Biscoito Biscoito Gatinho Gatinho Osso 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 Relâmpago Botão Botão Grosso Grosso Ocidental Ocidental Revista 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 Seis 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 Controversia 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 Chaleira 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 Patriotismo 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 Fantasma 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 Juvonil 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 Quinto 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 AVENÇÕI 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 JUSTIÇA 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 PROVISTA PROVISTA SEIS SEIS CONTROVÉRSEA CONTROVÉRSEA CHELEIRA CHELEIRA PATRIOTISMO PATRIOTISMO FANTASMA FANTASMA JEVONIL JEVONIL QUINTO QUINTO AVENÇÕI AVENÇÕI JUSTIÇA JUSTIÇA REPARAR 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 DESLIZAR 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 BASE 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 DIFICULDADE 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 CEBOLA 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 Parada 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 Estrada 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 Esquema 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Grosseiro 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 Reparar Reparar Deslizar Deslizar Base Base Dificuldade 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 Cebola 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 Parada 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 Estrada 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 Esquema 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 Copo 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 Família 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 Pogada 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 Detalhe 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 Fraco 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 Advogado 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 Apartamento 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 Laboratório 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 Futebol 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 Peru 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 Copo Copo Família Família Pogada Pogada Detalhe Detalhe Fraco Fraco Advogado Advogado Apartamento Apartamento Laboratório Laboratório Futebol 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 Pru Pru Alto Tornuzelo 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 Kilómetro Kilómetro Desistir 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 Queimar Semana Y Semana Remotta Explosive Add Explosive Explosive MÉDIA SANDUÍCHE 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 CORPO DE BOMBEIRO CORPO DE BOMBEIRO CORPO DE BOMBEIRO CORPO DE BOMBEIRO TORÇÃO 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 Junte-se. 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 Alto. Alto. TURNOZELO 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 OHULOMETRO TURNOZELO DESISTIR DESISTIR Queimar Queimar Média Média Sanduíche Sanduíche Corpo de bombeiro Corpo de bombeiro Torção Torção Junte-se Junte-se Carimbo 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 Dentista 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 Afetar-se Afetar 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 Murciaria 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 Cede 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 Superar 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 Seu 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 Origem 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 Grau 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 Metade 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 Carimbo 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 sehr Dentista Dentista Afetar Afetar Morciaria Morciaria Sede Sede Supurar Supurar Seu Seu Origem Origem Grau Metade Metade Balenço 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 Machucar 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 Teão Teão Leão 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 Dormir 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 Saltar 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 Saia 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 Natureza 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 Relógio 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 Coração 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 Chão 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 Balanço Balanço Machucar Machucar Teão Teão Dormir Dormir Saltar Saltar Saia Saia Natureza 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 Relógio 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 Coração 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 Chão Chão Fru Fruita 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 Cole Cola 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 Fruita Kola Galo 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 Maçã 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 Compositor 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 Comédia 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 Solteiro 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 Científico 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 Fevereiro 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 Desajo 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 Fruta Fruta Cola Cola Galo Galo Maçã Compositor 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 Comédia Comédia Solteiro 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 Científico Fevereiro Fevereiro Desajo Desajo Semente 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 Aroma 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 Gravidade 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 Chuteiras 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 Giz Independência 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 Habilidade 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 9 9 9 Xvoso 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro negro Semente Aroma Gravidade Gravidade Chuteiras Chuteiras Giz Giz Independência Independência Habilidade Habilidade Nove Nove Chivoso Chivoso Quadro negro Quadro negro Falar 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 Hora 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 Foco Foco Viagem 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 Padronizar 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 Conta. 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 Camada. 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 Xilofone. 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 Escova dental. Escova dental. Escova dental. Escova dental. Erro. 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 Falar. Falar. Hora. Hora. Foco. Foco. Viagem. Viagem. Padronizar. Padronizar. Conta. Conta. Camada. Camada. Chilofone. Chilofone. Escova dental. Escova dental. Erro. Erro. Vície. Vícieo. 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 Chaiu. 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 Cheio Paixão 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 Triste 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 Noivado 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 Derramar 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 Boca 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 Ovelha 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 Atividade 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 Bahia 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 Vício Vício Cheio Cheio Paixão Paixão Triste Triste Noivado Noivado Derramar Derramar Boca Boca Ovelha Ovelha Atividade Atividade Bahia Bahia Contemporâneo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Pedeiro 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 Braço 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 Jênero Jênero Gênero Gênero Carteira 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 Escopo 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 Impor 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 Despertar 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 Ver 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 Contemporâneo Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Pedeiro 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 Braço Braço Gênero 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 Carteira 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 Escopo Escopo Impor 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 Despertar 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 Ver 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 Bem-estar 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 Feio 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 Arquiteto 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 Surpreso 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 Conquista 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 Tocar 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 Manhã 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 Aventura 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 Anual 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 Membro 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 Bem-Estar 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 Feio Feio Arquiteto Arquiteto Surpreso 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 Conquista 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 Tocar Aventura Amanhã Aventura 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 Anual Anual Membro Membro Ativo 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 Inverno 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 Dancerino 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 Sul 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 Relíquia 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 Importam 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 Inteleto 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 Golpe 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 Dez Dez 10 10 Célula 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 Ativo Inverno Inverno Dancerino Dancerino Sul Sul Relíquia 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 Importam Importam Inteleto Inteleto Golpe 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 Dez Dez Célula Célula Pensar 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 Lareira 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 Borda 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 Cerveja 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 Preparar 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 Contagem 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 Po 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 Pumao Pulmão 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 Capacete 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 Toro 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 Pensar 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 Lareira 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 Borda Borda Cerveja 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 Cerver Cerver Store monitor Preparar Contagem Contagem Pó Pó Pulmão Pulmão Capacete Capacete Touro Touro Fígado 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 Explicação 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 Fumaça Fumaça A fumaça A fumaça Carpinteiro 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 Nação 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 Pijamas 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 Ler 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 Girafa 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 Remédio Tubarão 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 Fígado 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 Explicação 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 Fumaça Fumaça Carpinteiro 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 Ler Girafa Girafa Remédio Remédio Tubarão Tubarão Primeiro 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 Toalha 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 Novo 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 Completo 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 Mil 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 Peepa 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 Gabinets 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 Restaurante 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 Água 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 Bastão 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 Primeiro Primeiro Toalha Toalha Novo Novo Completo Completo Mil 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 Pipa 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 Gabinets 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 Restaurante 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 Água 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 Bastão Bastão Imenso 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 Vizunhança 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 Plástico 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 Beira 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 Resolver 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 Museu 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 Escrever 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 Centímetro 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 Autor 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 Velozes 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 Imenso 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 Vizunhança Vizunhança Plástico Plástico Beira 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 Resolver 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 Museu Museu Escrever 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 Velozes Vermeiro 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 Rato 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 Acidente 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 Pia 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 San 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 Paz 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 Caixa De Correio 5 5 5 5 Garçonete 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 Evitar 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 Berbeiro 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 Rato 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 Acidente 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 Pia Pia Chá Chá Paz Paz Caixa de Correio Caixa de Correio 5 5 Garçonete Garçonete Evitar Evitar Formiga 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 Darf 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 Influência 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 Rhinoceronte Vidro Galinha Galinha Rosa 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Junho 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 Dinheiro 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 Formiga Formiga Darfo Darfo Influência Influência Rhinoceronte Vidro Galinha Rosa Rosa Sala de Estar Sala de Estar Junho Junho Dinheiro Dinheiro Corredor 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 Esforço 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 Eletrónico Ableir 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 Jogueta Propaganda 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 Largura Largura One egg de neve One egg de neve One egg de neve One egg de neve Forte 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 Motivo 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 Corredor Corredor Esforço Esforço Electronicum Electronicum Abelir Abelir Joqueta Propaganda 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 Largura Largura One egg de neve 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 ferramenta pintura pintura preto 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 complexo 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 critica 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 arquiris 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 hereditariedade tormentoso 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 tráfego 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 lavo 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 ferramenta ferramenta pintura 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 preto 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 complexo complexo crítica 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 arquiris 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 hereditariedade hereditariedade management tormentoso zeous tormentoso 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 tráfego bon tráfego tráfego lavo 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 Truque 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 Poder 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 Falhou 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 Conduzir 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 Escritório 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 Aipu Aip 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 Vieta Dieta 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 Emburgir 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 O Longo O Longo O Longo O Longo O Longo O Longo Desafio 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 Truque 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 Poder Poder Falhou Falhou Conduzir Conduzir Escritório Escritório Aipo Aipo Dieta Dieta Emergir Emergir Longum Longum Desafio 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 Voleibol 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 Molhado 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 Castanho 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 Quadra 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 Década 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 Cantina 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 Quente 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 Mosca 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 Alta 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 Coragem 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 Volaibol Volaibol Molhado Molhado Castanho Castanho Quadra Quadra Década Década Cantina Cantina Quente Quente Mosca Mosca Alta 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 Coragem 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 Espero 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 Destino Destino Boné 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 Transporte 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 Segredo 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 Subá 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 Homenagem Perseverança 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 Multidão 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 Espero Espero Destino Destino Boné Boné Transporte Transporte Segredo Segredo Sangue Sangue Sofá Sofá Homenagem Homenagem Perseverança 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 Multidão Multidão Ajuda 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 Onda 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 Sat 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 Kjab Uram 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 Reserva Reserva Suco 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 Vejo Vejo Esquerda 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 Tempo 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 Dificuldades 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 Ajuda Ajuda Onda Onda Chateado Chateado Grama Grama Reserva Reserva Suco Suco Vejo Vejo Esquerda Esquerda Tempo Tempo Dificuldades Dificuldades Virtude 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 Selecionar 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 Afeição 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 Maio 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 Caneta 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 Historiador Historiador Rotina 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 Voar 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 Livraria 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 Virtude Virtude Selecionar Selecionar Afeição Afeição Maio Maio Caneta Caneta Refeição Refeição Historiador 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 Rotina 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 Voar 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 Livraria 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 Fundo 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Ouro 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 Recuperar 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 Sobre 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 Pulvisão 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 Coção 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 Predeiras 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 Andorinha Estádio 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 Fundo Fundo Nave espacial Nave espacial Nave espacial Ouro Ouro Recuperar Recuperar Sobre Sobre Televisão Televisão Coção Coção Perder-se Perder-se Andorinha 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 Estádio Estádio Macaco 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 Serviço 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 Neutro. 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 Eterno. 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 Monopólio. 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 Ganância. 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 Outubro. 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 Pessoa. 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 Cinzento. 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 Bolo. 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 Macaco. Macaco. Serviço. Serviço. Neutro. Neutro. Eterno. Eterno. Monopólio. Monopólio. Ganância. Ganância. Outubro. Outubro. Pessoa. Pessoa Cinzento Cinzento Bolo Bolo Otono 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 Ginásio Centro Armadilha 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 Alegria 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Rejeitar 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 Coisa 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 Estornauta 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 Otono Otono Passado Passado Ginásio Ginásio Centro Centro Armadilha Armadilha Alegria Alegria Meio Ambiente Meio Ambiente Rejeitar Rejeitar Coisa Coisa Astronauta Astronauta Perto 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 Nariz 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 Chacu 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 Maio 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 Partida 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 Amarelo 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 Cura 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 Repolho 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 Cura 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 Perto. Perto. Nariz. Nariz. Chato. Chato. Meio. Meio. Partida. Partida. Amarelo. Amarelo. Cura. Cura. Repolho. Repolho. Questionário. Questionário. Símbolo. Símbolo. Documento. 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 Maconha. 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 Resistente. 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 Ocultar. 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 Cisne. 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 Triunfum. 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 Rosa. 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 Rosa Profundo 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 Comando 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 Função 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 Documento Maconha Maconha Resistente Resistente Ocultar Ocultar Cisne Cisne Triunfo Triunfo Rosa 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 Profundo Profundo Comando Comando Função 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 Panela 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 Curiosidad Curiosidade 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 Muito 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 Peito 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 Legal 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 Empresa 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 Unânime 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 Voz 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 Civilização 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 Etoile Atual 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 Panela Panela Curiosidade Curiosidade Muito Muito Peito Peito Legal Legal Empresa Empresa Unânime Unânime Voz Voz Civilização Civilização Atual Atual Primo 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 Necessário 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 Frango 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 Joelho 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 Orar 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 Repetir 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 Juiz 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 Mágico 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 Gigante 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 Marinha 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 Primo Primo Necessário 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 Frango Frango Joelho Joelho Orar Orar Repetir Juiz Juiz Mágico Mágico Gigante Gigante Marinha Marinha Profundidade 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 Armã 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 Cotevelo 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 Linha 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 Destruir Destruir-se 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 Propriedade 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 Prazer 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 Suéter 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 Cintura 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 História 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 Profundidade Profundidade Arma 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 Cotevelo 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 Linha Linha Destruir-se Destruir Destruir Propriedade Propriedade Prazer 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 Suéter 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 Cintura 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 História 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 Cintura 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 Perdoar Impressão 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 Construir 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 Esticam 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 Duridum 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 Asno 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 Cozinha 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 diferente fechecha 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 músculo músculo perdoar perdoar impressão impressão construir construir esticam esticam durido durido asno cozinha cozinha diferente diferente fechecha 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 semáforo 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 Músico 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 Bode 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 Cuidado 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 Clima 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 Horror 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 Aumentar 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 Velho Abaixo 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 Semáforo Semáforo Puxar Puxar Músico Músico Bode Bode Cuidado Cuidado Clima Clima Horror Horror Aumentar 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 Velho Velho Abaixo Abaixo Casa 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 Fábrica 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 Experiência 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 Deficiência 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 Campo 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 Lábio 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 Documentário 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 Ombro 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 Furioso 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 Desprezo 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 Casa Casa Fábrica Fábrica Experiência Experiência Deficiência Deficiência Campo Campo Lábio Lábio Documentário Documentário Ombro Ombro Furioso Furioso Desprezo Desprezo Só 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 Polgás 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 Curar 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 Concha 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 Globo 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 Transbordar 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 Lixo 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 Inteligência 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 Deleitado 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 Só Só Polgar Polgar Curar Curar Concha Concha Permanecer Permanecer Globo Globo Transbordar 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 Lixo 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 Inteligência Inteligência Deleitado Deleitado T